Música Vamos então para mais uma luta no Box Evolution Pop Games 2022 Convidamos para comparecer ao ringue o atleta do Panera Azul Ele que representa a Academia HB Boxe, Pedro Henrique E o seu adversário no cone vermelho da Academia Boxe Diamantina Fight Gym Lorenzo Rocha E os compadres de Box do Pop Games 2022 já estão ao vivo no canal do Pop Games no Youtube E aí 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 Boa noite! Põe na mão, põe na mão Aí! Vai lá! Põe na mão! Você tá no meio da mão certo! Esse! Esse! Só o puxo que leva, puxo que leva! Aêêêêêêêê! Aêêêêê! Tira da cabeça, tira da cabeça! Tira da cabeça! Tira da cabeça, tira da cabeça! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL